Fala aí moçada, deixa seu like, se inscreve no canal que não custa nada. Vamos mostrar aqui esse produtinho, essa surpresinha aqui pra vocês, beleza? Bora lá, agora que você já se inscreveu no canal, bora aqui mostrar esse umidificador de ar. É um pequeno umidificador de ar, parece um robô, mas não é um robô. Ele é bem simples, ele é bem pequenininho, tamanho da palma da mão, beleza? Ele ajuda a umidificar o ar, beleza? Vamos mostrar aqui as características dele aqui pra vocês, beleza? Aqui ó, você abriu aqui, ele cabe 250 ml de água, beleza? Parece ser pouco, mas ele chegou a durar uma noite inteira, entendeu? Acho que umas 5 horinhas ali, ele durou umidificando o ar, beleza? Ele é bem simples, ele tem aqui um botão onde você aperta ele e ele começa a sair o vapor. E se você aperta de novo, ele sai e para um pouco e sai de novo e fica intermitente, beleza? Aqui você pode pegar o carregador aqui, o cabo que vem com ele, colocar o cabo, esse cabo que vem com ele. Aqui você conectou, beleza? Pega um carregador de celular, conectou no carregador de celular, já era. Também dá pra conectar na porta USB da TV, do computador ou de qualquer outro equipamento, beleza? Ele é bem simples, ele vem esse cabo, vem ele aqui, colocou a água, ele é bem simples mesmo, beleza? E é interessante aqui que ele tem umas luzes que ficam piscando, beleza? É só pra mostrar a qualidade, ele é bem simples, né? E ele tem uns LEDs que ficam piscando, beleza? Ele é bem simples mesmo, ok? Mas eu gostei bastante. Agora, vamos dar uma olhada aqui, vamos mostrar a caixinha dele aqui. A caixinha é bem simples, não vem nada, não vem nada escrito, aí vem ele dentro e dentro vem um manualzinho, beleza? Em chinês e inglês, não serve pra nada, beleza? E vem esse cabo aí, né? Dentro. E é só isso aí que vem na embalagem, ok? Esse é ele, umidificador de ar, portátil, bem simples, pequeno. Você pode conectar no computador, seu trabalho. E é bem legal mesmo, e ele é bonito, beleza? Vamos mostrar aqui em funcionamento. O funcionamento dele é bem simples, conectou o carregador, ali ó, celular, ok? Conectou, você vai clicar aqui no botão dele, você clicou no botão uma vez, ele vai borrifar, ó lá, ó, ó, fica direto, fica direto assim, ok? Ok? Beleza? Direto. Apertou de novo, ele fica intermitente, mais ou menos uns 8 segundos, e aí ele vai borrifar. Borrifou, mais ou menos uns 8 segundos também, aí ele parou, e demora mais 8 segundos, ele vai borrifando, ele fica intermitente, beleza? Vamos desligar a luz aqui, e mostrar pra vocês no escuro como que ele fica bonito, beleza? O funcionamento dele é bem simples, ó. Clicou ali, ó, desligou. Clicou ali, ligou, e ó, no escuro, como é que ele fica. Ele fica muito bonito, ó, vermelho, verde, azul. Uh, é muito legal colocar no quarto de uma criança, beleza? O funcionamento dele é bem simples, é isso mesmo, entendeu? Chegou, postou, só deixar seu like, só se inscrever no canal, não custa nada pra vocês. Só pra mostrar na real os produtinhos que chegam aqui, beleza? Ó como que ele fica bonito, muito top. Gostei, chegou, postou.